surpresinha de terça-feira aquela surpresinha agradável noturna diretamente aqui do rio puti shopping ou shopping rio puti uma maravilha vamos dar uma voltinha aleatória olha que os que diziam gracioso só pelúcia gente agora só que tem desde os dinossauros aí eu acho uma graça olha deixa eu abrir a imagem até aquele cachorrinho meigo também tem o pinguim então tem peças diferenciadas tem bichinhos diferenciados olha que beleza e muito souvenir muitos chaveiros olha e hoje à noite eu quero dar essa voltinha de mãos dadas com você vamos ver mais aqui ai eu amo gente esse mundo esse ladinho infantil onde tem brinquedos onde tem bichinhos diferentes olha essas bike aqui olha vê se não dá vontade de comprar coelhinhos olha tudo meigamente diferente e os cubos quem já brincou de cubos é joia também é o que aqui trata se dá bambina artes vamos seguindo aqui tem um açaí gostoso também açaí aqui são sete uma beleza vamos ver aqui o cardápio boa noite deixa eu mostrar aqui o cardápio para meus amigos olha olha tem de 14 20 25 é de acordo com o tamanho do copo tem acompanhamentos amendoim aveia coco ralado farinha láctea flocos de arroz o cardápio werelado farinha láctea jalapa e garota farinha láctea no final para o copo tem que ajudar a fazer isso granola de chocolate granola tradicional leite em pó neston ovo maldini paçoquinha e tapioca que mais o quê e tem as caldas também olha de abacaxi de amora de leite condensado caramelo chocolate kiwi Gente, maracujá, morango, doce de leite Tem trufados também Ai, gente, é só delícia Só delícia E olha lá, pra jogar em cima também do açaí Gominhas, balinhas coloridas, uma beleza Sucesso aí com tuas vendas E novamente o cardápio, olha Joia, vamos seguindo Vamos seguindo aqui Tem um quiosque com relógios e óculos, esportes, olha Muito charmoso também Tem um chapéus também aqui, bem turistas Tem um aqui tipo Panamá Bonito também o quiosque Aqui já tem os mais modernosos, coloridos Oi Infantiz esses coloridos, não é isso? Olha Olha cá Muito lindo E os preços variam, olha É de acordo com a cor É o preço aqui, não É Olha Aqui de acordo com a cor do óculos é o preço Olha Verde R$ 119,90 Aí tem o azul de R$ 159,00 O branco de R$ 189,00 O amarelo R$ 209,00 O rósio R$ 259,00 E eis eles aqui, o rósio é lindo, olha Olha a variedade Olha a variedade Muito bacana Vamos seguindo Pra cá, sandálias e bolsas Ai gente, eu amo passear com vocês E se eu disser Que hoje eu fui na Marechal Fiz o vídeo E aí faltou espaço na memória Do celular E eu saí deletando E pedindo mais espaço O aplicativo Pedindo mais espaço Resultado Gente, eu deletei 30 minutos de vídeo Em plena 4 horas da tarde Mas não tem nada amanhã Ou volta Eu ainda faço melhor Olha que linda essa daqui Essa vitrine Confecções masculinas e femininas Olha Da Miller Olha que bacana Olha lá Muitos jeans Muitos jeans Os looks já, olha Já mil ideias logo na entrada Olha Muito joia Muito arrojada a sua loja Muito bonita Muito joia Me cita Me diz o nome aí Porque eu estou meio confuso É Dan Miller O que é isso? Dan Miller Dan Miller Ou é Dan Miller Dan Miller Agora eu acertei Boa noite Muita coisa bonita Muita coisa linda Olha Olha detalhes Os quadros Olha lá As calças jeans As calças jeans molduradas Por molduras clássicas Deu um efeito maravilhoso Vamos seguindo aqui Vamos seguindo aqui Com o nosso passeio De terça-feira Olha Pois é Voltando ao tema Marechal Castelo Branco Aqui o que é? Centauro Deletei Gente Os vídeos sumiram Eram dois Um de 14 minutos E um de 15 Que eu fiz uma pausa E aí Eu teria que unir Os dois vídeos E na hora de unir O aplicativo Que eu uso Acusou falta de espaço E assim Eu me bananei Todos Gente Olha Aqui tem uma grande Livraria Vamos ver aqui Os títulos Ai Eu adoro leitura Aqui mais óculos Muito óculos De um lado E de outro Olha Olha Toda descabelada Gente Gente Descabeladíssima Ave Maria Que horror Perdi até o tino Olha São livros bacanas É enorme Essa livraria Aqui Mil e um título Mil e uma opção Agora Essa deusa Da justiça Que me chamou A atenção Olha Que linda Olha Vamos entrar Música Milhotar Gente É um universo literário Gente Olha Literatura estrangeira Olha Colecionáveis Autoajuda Gente Que universo Maravilhoso Maravilhoso Aqui No shopping Rio Puti Olha Quanta coisa Bacana Gente Olha Olha A dimensão Da livraria Em tempos Que O que prevalece É a internet O hábito Da leitura Não cai Gente Não cai Autoajuda Pais e filhos Poesia Gente Que bacana Biografia Olha A quantidade De títulos Bacana Olha Dante O contador De histórias Tem vários Clássicos Gilberto Braga Olha Gente Surpresa Agradável Roberto Carlos Outra vez Aí o Roberto Já lançou Também Biografia E ele Ainda fez Aqui Tem só O volume Um Aguarde O volume Dois Ou já Deve Ter saído Muita Coisa Boa Olha E já Estão Pondo As bandeiras As bandeirolas Juninas Estamos Perto Já Estamos Perto Dos Festejos Das Quadrilhas Dos Bumbas Meu Oi E aqui Mesmo No shopping Acontece O Cidade Junina Que todos Os anos Nós Comparecemos Alegremente Casa Balduco Só delícias Sossequilhos Biscoitinhos Olha Finos Salgados É Free Ai Ai São Olha Produtos Exclusivos Olha Também O precinho Brownie 27,90 O Brower Brower Crostini 22,90 São São Finos Gente Palmier 23,90 Mini Cook 34,90 Mas tudo Deve ser Uma delícia Noveline 18,90 E por aí Vai Muito Joia Olha Que mesa Bacana Bonito Vamos Seguindo Vamos Fazer Aqueles 20 Minutinhos Nosso Calçadeira Trisca Aí No Like Trisca Levemente No Like Ai Gente Eu quero Aproveitar Também Para Agradecer Os Novos Inscritos Que Com A inscrição Deles O Canal Alcançou Dez Mil Inscritos Aliás Já Está Com Dez Mil E Quinze Inscritos Até O Momento Que Eu Vi Chiquérrimo Vamos Dando A volta Por aqui Terça Feira Olha Até Terça Feira Animada Aqui Sempre Tem Público Aqui Uma Loja Com Brinquedos Diferenciados Também Uma Grande Loja Gente Olha Muito Bacana E Eu Descabeladamente Gente Eu Tô Usando O Shampoo Horrível O Shampoo Resseca Eu passo Peite E o Cabelo Não Obedece Aqui Sorvetes Suplementos Nutricionais Estamos Fazendo Aquela Voltinha Básica Só Em Um Dos Pisos Do Shopping Que Acho Que Ainda Não Tínhamos Vindo Petite Julie Jack Joias Ai Eu Amei Petite Julie Por Isso Que A Gente Desmoeca O Povo Faz Por Onde E O Com Olha O Moderno Aplicado No Regionalismo Olha Que Bacana O Mandacaru Simplesmente Olha Com Riscos Que Lembra Estampas Pura E Simplesmente São João Limpo E Seco E Lá Um Casal Gente É Quando O Menos É Mais Olha Você Faz A Leitura De Imediato E É Preservado A O Padrão Da Loja É Isso Aí Aqui Olha Usou-se Um Xadrez Degradei Sem Exageros Mas Que Fica Notificado O Tema Da Vitrine São João Muitas Muitas Boutiques Arrojadas Muitas Lojas Arrojadas Aqui Nesse Piso Olha Tem Tem Até Esse Vestido Aqui Isso É Importado 199 É De Uma Laicra Não Uma Napa Gente Assim Já Bem Como É Que Se Diz Bem Bem Fetiche Bem Metal Olha Muito Joia Aqui Capinhas Mil Aqui Destaque Moda Esporte E É Tão Gostoso Gente Tão Agradável Página 7 Lá Tem Outra Livraria E Papelaria Gente Eu Todo Descabelado Gente Eu Tenho Que Ter Cuidado Mas Eu Saí Assim De De Supetão Eu Fui Na Panificação Operadora E Aí Já Decidi Eu Sou Assim Muito De Repente Olha Que Linda Joias Dona Flor Olha E Aí Eu Vim Eu Digo Eu Quero Ver Vitrines E Vamos Ver Vitrines Outlet Lingerie Nós Ainda Não Tínhamos Explorado Esse Piso Aqui Com tantos Detalhes Olha Um Pouquinho Abaixo É o Playground Aqui É só couro Tem vários Braceletes Masculinos Pelo visto A predominância É masculina Não é isso Exatamente E Muito É Hoje em dia Usa-se tudo Né Não tem Mais isso Não tem É Tá por fora Não tem como Mais ficar Com preconceito Não Tem que aceitar Engolir seco Né Exatamente Olha A quantidade De bracelete Lindo Mas são Artesanais Não São De São Pois parece Ser Assim De grifes Importadas Entendeu Muito Bonito Boa noite Agora eu vou Concluir meu vídeo Viu Porque eu não acredito Que vocês queiram Impedir Que eu divulgue Porque eu já vi aqui Mil vezes Já fiz mil vídeos E você é o primeiro A me chamar Para conversar Mas conversaremos Já já Olha Tem tanto cinto Lindo Olha Eu pedi uma pausa Para concluir Eu edito e tiro Posso Posso Só concluir Eu também Eu só quero um tempo Olha Olha cá Muito Bracelete Cintos Bem Agora eu vou Dar um tempinho E vamos Já já Conversar Com segurança Gente Que será Que ele tem A me propor Será que é Propagandas Bem Meus queridos Uma Feliz Terça-feira Deem seu like E já já Estaremos Brevemente Novamente Juntinho Um grande Beijo No coração E Bye